Item 14, processo 4.8.528.23.2013.98. Recurso administrativo interposto pelo Departamento Municipal de Energia de Juiz, em face do AI 1007 de 2013, lavrado pela SFF, que aplicou multa de apuração de inconsistências no balanceio de mensal padronizado, de junho a novembro de 2012. Diretor relator, doutor André Peptoni. Em 15 de agosto de 2013, a SFF lavrou o autoinfração número 1007, aplicando ao DEMEI, que é o Departamento Municipal de Energia de Juiz, multa de R$ 1.999,96 por apresentação de inconsistências no BMP no período de junho a novembro de 2012. E a tabela a seguir apresenta não conformidade. Então foram as inconsistências, multa de penalidade do Grupo 3, o valor da penalidade, praticamente R$ 2.000. E resignado com a atuação, no 28 de agosto, o DEMEI interpôs recursos solicitando a anulação do autoinfração, ou alternativamente a sua conversão em advertência. O recorrente alegou que ocorreram dificuldades decorrentes da contratação por licitação de empresa de avaliação para a realização do inventário e adequação do ativo imobilizado em serviço, o AIS. O seu escopo incluía a vistoria e o levantamento de bens para a inclusão em sistema informatizado com procedimentos cuidadosos para evitar a duplicidade de contagem de bens. Além disso, esclareceu que após essas atividades foram retomadas em dezembro de 2012 os procedimentos normais quando foi carregado ao sistema patrimonial o resultado do inventário com os dados conciliados. Assim, sustenta o DEMEI que se solucionou a situação apontada pela fiscalização e que não havia má fé nos seus atos, considerando que a intenção de blindar a base de ativos foi de preservar a integridade dos levantamentos físicos que estavam sendo efetuados. Em juízo de reconsideração, a SFF conheceu do recurso e manteve na íntegra a decisão constante do autoinfração ao relatório. Procuradoria. Procuradoria aqui opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Conhece-se do recurso, eis que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na resolução 63, observa-se que foram descumpridas as normas do manual de contabilidade e sobre as afirmações do recorrente, a responsabilidade pela adequada gestão dos sistemas é sua, é do DEMEI, e ele não pode ser eximida a obrigação sobre o argumento genérico da necessidade de ajustes temporários. Não se pode aceitar ainda o pleito de isenção da penalidade pela natureza empresarial do recorrente, que é uma sociedade pública municipal submetida ao procedimento licitatório. Aqui já consolidamos esse entendimento. E, além disso, a correção posterior da irregularidade constatada não elide a infração caracterizada. Diante desta, a penalidade torna-se obrigatória para a administração, a qual não pode renunciar ao poder dever sancionatório em face, inclusive, do princípio da indisponibilidade de interesse público. Por fim, o contexto sustentado pela concessionária está compatível e adequado com a dosimetria aplicada. E, diante do exposto, considerando que consta dos autos do processo nº 48.500.0028.23.203.198, voto por conhecimento do recurso interposto pelo DEMEI, em face do auto de infração nº 1007, lavrado pela SFF, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a multa de R$ 1.996,96. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pelo DEMEI, em face do auto de infração nº 1007,003, lavrado pela SFF, para, no mérito, negar-lhe provimento e mantendo, então, a multa no valor de R$ 1.999,96. Próximo item. Proclama que o relator é muito importante.